A gente está aqui na concentração, o povo tinha para encerrar o espírito do carnaval deste ano. Aqui ao meu lado, o dano, o dano, as tradicionais, os fascistas do nosso carnaval. A bigode, a bigode, a bigode, a bigode, a bigode. Está maravilhosa, dormiu, esperando por vocês. Aí, pessoal da bande, aguarde, a fila vem mostrando muita magia, muita coisa bonita. Vai vir limitação aqui na fila também e nós, fascistas, nossa União da Vila PPI, viemos com muito orgulho mostrar o que a magia tem. E agradeço a vocês por estarem nos aguardando até agora pela manhã. Tito Jean, obrigado. Valeu. Lançou no bigode. Vamos ver o que esses fascistas vão mostrar na avenida para vocês. Maravilhosa imagem de outra grande fascista, cora pipoca arrebentando. Vem aí o IAPI e olha, você está tendo aí uma imagem pequena ainda. Mas todo mundo diz que esta locomotiva vai embalar a avenida, doutor. É, na hora que, como diz a introdução do São Banheiro, quando o trem apitar... Ah, meu Deus do céu, a vila nas cores azul, vermelha e branca vai ser aquele sucesso. Encerrado o desfile de Imperadores do Samba, comandado pelo grande Sandro Perraz, puxador da escola. O Imperadores vai saindo da área de dispersão e a gente volta em três minutos para mostrar o carnaval da vila do IAPI aqui na Band. Bandifonia, carnaval e alegria. A Mãe do Cripe 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 do